Olá, sejam bem-vindos ao canal Mozefu, seu portal de notícias reais da internet. Se você gosta de notícias reais, deixe seu like e inscreva-se. Quero ser preso, eu quero ir para o presídio, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu quero ir para o presídio, eu não quero mais ir para cá. É, parece que a situação deste rapaz não está nada boa, ou ele aprontou alguma para que sua mulher esteja muito furiosa, ou ela não é lá essas flores que se cheirem, pois ele implora para que a polícia o prenda. O homem está desesperado, e a única saída que ele encontra é ir até a delegacia pedir para ser preso. Segundo informações, ele não quer ir para casa por conta da mulher, ele não aguenta mais conviver com a sua esposa, e a única saída que ele encontrou é pedir para ir para o presídio, pois lá ele acha que é melhor do que na sua própria casa. Você não pode ser preso se você não cometer o crime, cara. Bota o crime, bota o crime, bota o desacato. Não, nós não podemos inventar um crime para você. Por que você está querendo te xingar? É outra coisa. Posso? Você vai me bater? Rapaz, olha só. Olha só. Não, eu não vou te botar. Você quer ser preso, por favor? Olha só. Olha só. Filmei, filmei. Eu quero ser preso, eu quero que o presídio, por favor, me ajuda. Não é assim. Me ajuda, me ajuda, eu quero que o presídio, eu não quero mais ir para casa, eu quero ir para o presídio não. Não é assim que funciona, nós não podemos te prender porque você quer. Você não pode ser preso só porque você quer. Nem para prender também você não presta, velho. Porra. Foda, velho. Nem para prender você não presta. Não para prender você não presta. Legenda por Sônia Ruberti